E aí 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 Pode ser brincar um pouquinho de cachorra aqui né Tá nada Tá assim Não tem nada não Alessandro Alessandro Olha pelo buraco ali Tão feito Fingir que eu vou na esquina e vou voltar Tá Vou te gravar daqui Vou fingir que eu vou na esquina e vou voltar Aham Deixa o portão aberto Deixa aberto meu filho Gente Alessandro tá ali ó Doido que o homem muda Aí tá curioso Aí tá indo ali na esquina Só pra ver que o homem vai voltar É que o homem tá Que o coisa tá mudando Ele tá mudando Ele tá com Com Carregando as coisas E Alessandro tá doido Que ele Que o homem mude Vem Vem ele viu Ele só tava disfarçando pra ver se o homem tá mudando Como que ele tá melhorando É que ele tá melhorando Só de saber como ele tá mudando Sabe Como que ele tá melhorando Ficando Acho que ele tá mudando Acho que ele tá mudando Carrega tá, filho Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe Boa tarde, meus amados. Então, já é duas horas. O rapaz falou que ele já tirou as coisas de dentro do descômodo, né? Mas ele agora está tirando as coisas que ele tem no quintal, né? Para poder se liberar para a gente, né? E está eu aqui esperando. E eu pensei que ele ia mudar cedo, ia já ver tudo cedo, né? Para eu poder já gravar lá, para vocês verem, né? Mas eu acho que eu vou ter que deixar para gravar amanhã, tá? Ou até mesmo, se eu conseguir gravar, né? Hoje alguma cena, alguma coisa, porque assim fica escuro, né? E eu acho que ele tirou as lâmpadas todas de lá também, igual ele tinha tirado daqui. E eu vi que ali na varanda, ali na varandinha, que depois vocês vão ver, né? Já está sem lâmpada, então eu acho que vai ficar bem escuro para eu gravar lá. Então, provavelmente eu vou ter que gravar amanhã, né? Para deixar aqui para vocês verem, tá? E, gente, eu queria voltar a pedir vocês, sabe? Poxa, quando vocês forem assistir o vídeo, vocês deixam o likezinho, tá? Eu sei que a maioria deixa, né? Essas pessoas aí que realmente gostam de mim, do Alessandro, deixam o likezinho. Mas, às vezes, olha só, acontece de vocês, já assim que vocês vão assistir o vídeo, vocês já deixam o like, né? Aí vocês assistem o vídeo, né? Aí o YouTube, muitas vezes, quando a gente deixa o like antes de começar a assistir o vídeo, o YouTube reconhece que você deixou o like, mas nem assistiu o vídeo, entendeu? Então, sempre quando vocês terminarem de assistir o vídeo, dê uma olhada lá, vê se o like está lá, vê se a mãozinha está azul, tá? Ou então vocês saem para um outro vídeo e voltam lá para ver se está azul. Porque, muitas vezes, o YouTube cancela. Imaginando que vocês deram o like, mas não assistiram o vídeo, entendeu? E vocês dando like, né? O YouTube sempre notifica vocês. Porque o YouTube reconhece que vocês gostaram do vídeo. Então, tem a possibilidade de gostar do próximo vídeo. Por isso que, né? Não basta só ser inscrito no canal. Não basta só, às vezes, visualizar ou, às vezes, deixar um comentário. Sabe? É necessário que deixe o likezinho. Eu estou falando isso porque tem muita gente que não sabe. Tem muita gente que pensa que, a partir do momento que já se inscreveu no canal, já ativou o sininho para receber notificações, basta só isso. Não. Para você continuar recebendo notificação, tem que deixar o like, tá? Porque é onde o YouTube reconhece que você está gostando do canal, que você gostou do vídeo, que você pretende ver outros vídeos, né? E é isso, meus amados. A Leicão não está dormindo o dia todo hoje, quase pode-se dizer. Ele levantou algumas vezes para ver se o homem já tinha mudado. Ele está ansioso para isso. Mas ele continua dormindo. Eu posso até virar a câmera um pouquinho para lá, para vocês verem. Ele está dormindo direto, sabe? Assim, ó, é rapidinho, só que eu vou mostrar. Ele continua dormindo. Minha irmã já esteve aqui com o meu cunhado, né? Pensando que o rapaz já tinha se ocupado para... Assim, para eles me ajudarem em alguma coisa, né? Até abrir uma... A porta aqui dentro ainda não dá para abrir hoje, porque a gente tem que ver onde passa o fio, porque, tá vendo, tem conduíte, tá vendo? Olha lá. Tem conduíte, a gente tem que saber onde passa o fio, tudo direitinho. A gente tem que olhar do lado de lá para ver onde passa o fio, onde tem tomada do lado de lá, né? Para poder abrir a porta aqui. Mas a gente já vai abrir aqui uma passagem aqui, ó. Então, eu vou mostrar para vocês. A gente já vai abrir aqui, ó. Tá vendo onde é o caixão aqui do lado aqui? A gente já vai abrir uma passagem aqui, sabe? Isso provisoriamente para a gente poder passar para o lado de lá, para a gente saber se tem fiação... Quer ver? Olha só. Vou mostrar para vocês. Tá vendo? Tem uma tomada aqui que passa o conduíte aqui. Eu acho que ele passa aqui, eu não tenho certeza. Mas lá, ó. Tá vendo? Tem entrada de conduíte. E a gente não sabe como é que é do lado de lá. Para a gente abrir uma porta aqui, como que vai ficar. Entendeu? Então, a gente precisa ver isso também. Então, acho que tem que ser feito com calma, né? Meu cunhado já vai vir... Minha irmã e meu cunhado vão para a igreja logo. Aí, quando eles saem da igreja, eles vão vir de noite, já para quebrar ali para mim. Porque é santa ceia, que minha irmã falou, aí vai à igreja. Porque eles vieram agora para quebrar, né? Mas o homem ainda está aí. Fica chato a gente já está fazendo as coisas com o homem ainda. Ainda está tirando as coisas dele, tá? Então, é isso aí, gente. Eu quero agradecer o carinho de vocês, o apoio de vocês, a oração de vocês. Sabe? Eu sei que nosso Deus é poderoso. Nosso Deus está na direção de tudo. Das nossas vidas sempre, hoje e sempre. Nosso Deus não trouxe a gente para cá para sofrer. Não trouxe a gente para cá para ter problemas como a gente está tendo. Eu sei que soluções grandes e melhores que nosso Deus tem na nossa vida. E tem algo muito grande na nossa vida, sabe? E a gente vai dar muita glória ao Senhor, eu tenho certeza disso. E vocês me conhecem bem. Vocês sabem que eu creio verdadeiramente no nosso Deus. E que, acima de todos nós, tem um Deus muito maior. Muito maior que tudo. Muito maior que problemas. É um Deus muito grandioso, né? Que pode tudo nas nossas vidas. E eu tenho certeza que Ele está fazendo um milagre e maravilha na minha vida e na vida do Alessandro. Então, um beijo no coração de vocês. E muito obrigado pelo carinho sempre. E muito obrigado pelo carinho sempre. E muito obrigado pelo carinho sempre. E muito obrigado pelo carinho sempre.